E ao voltar ao hotel, após participar de um jantar oferecido aos chefes de estado do BRICS no Palácio Presidencial, a presidenta Dilma Rousseff comentou com alguns jornalistas sobre o telefonema que recebeu do presidente Lula. Ela contou, que ele contou, que recebeu o diagnóstico e que está curado do câncer. A repórter Carla Batier gravou a conversa. Ouça alguns trechos. Eu vou te falar, eu acho que, de uma certa forma, eu já esperava, mas ter certeza é muito bom, né gente? Lembrando então que podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a visita oficial da presidenta Dilma Rousseff à Índia. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.